O que que você tava me perguntando? Ah, esse parado de FPP Ah, FPP? FPP é só em primeira pessoa e o outro lá é só em terceiro em primeira O FPP é só em primeira e o eu acho que é TPP é só em terceira e em primeira Entendeu? Bora aqui começar essa bagaça Tem cara aí, tem cara aí, né? Tô indo, tô indo Vou te ajudar, vou te ajudar Sabe onde é que ele tá? Não, não achei 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 Matei Que parado de volta Tiro que ele entendeu, tá aqui? Cadê, cadê? Cuidado, cuidado Alguém matou Matou? Alguém matou Cuidado, 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 tem cara aí, tem cara aí dentro, tem cara aí dentro Tô indo Cadê? Tô aqui dentro, tô aqui dentro Aqui, aqui eu achei Achei Não, a gente tá aí dentro, tá aí fora, tá aí fora Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, meu irmão, cuidado Ah, não Te ajuda, te ajuda Ah, não Pode falar É o telefone do namorado Não, rapaz, o endereço é outro Só indiano Qual endereço É É Rua 14 Número 700 Aqui na ilha Isso Matei Isso Papamento 301 Mano, tem muito cara aqui, socorro Socorro, brother É, é quem aqui é? Ó, atender, abre aí, manda subir Tá rolando a guerra cabulosa aqui, velho Tá rolando a guerra cabulosa aqui, velho Não, 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 vou deixar não Já Não, 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 não Não pode não, pode não Tá recarregando e me matando Não deixa meu brother não, Leia não Ô, velho, porque eu fui te abandonar, brother Eu tava numa casa bem ali, peraí Vou tentar matar um pelo menos Não, mas Não foi 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 ótimo Eu acho que eu tava aqui, cara Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, Guti Tô fazendo um cara não, mano. Perdido. Posso chegar mal. Fome. Não sei se ele te matou, mas... Vinguei você, vinguei você. Não sei se foi ele que te matou, mas... Matei. Matei mais um, matei mais um. Matei mais um, meu brother. Não sei se que você me deu. Mas... Vem. Não sei se que você... Não sei se que você... tá lá em cima lá na pedra cê viu cê viu cê viu lá na pedra lá na pedra aí lá fugiu desgraçado esse filho da puta acertei um nele ele estava de capa 3 eu acho acertei um acertei um eu vi ele ali de novo oxi que a oxi dois campers na montanha mano que isso nossa velho foi boa a partida foi boa boa noite boa noite aí ó mais um com o microfone pra nós zoar aí sim bora eu marquei ali no pecado aí todo mundo marca no pecado beleza quando dá que fica com o avião de lado assim ó na hora que eu pular cês pulo junto aí que é da hora 3,2,1 foi bora pro pecado chegado veloz furioso pecado pecado 7 pecado capa chega chega por último eu tô na frente tô na frente eu acho que a gente não vai chegar nem perto de pecado não vai cair nessa vila aqui não vai nada é não vai cair nessa vila aqui ó tem uns cara aqui eu vou chegar lá é não vai cair na vila aqui mano tem 4 chegam em pecado bora desmarca do mapa eu vi desmarca do mapa aí bora começar essa bagaça vou cair aqui no posto tem um cara do seu lado aí 2,2,2,2 2,2 eu vou vou pegar aí na porradora velho não cuidado ele caiu em cima da casa caiu caiu do meu lado cuidado 3 aí ó a 2 também falei que ele chegar aqui ó você aqui agora cadê o moleque cadê o moleque isso velho não é eu já ia eu já ia isso isso tem quantos anos bro tem um voz de id eu tenho tenho 20 na rua eu tenho 22 pô você tá ligado àquele IPM lá sim ele tem um pintão tem voz de 16 anos com um look eu acho que eu tenho quantos anos pro tem uns 18 mano todo mundo fala que eu tenho 18 eu tenho 13 porra 13 que é caralho mano 18 é 18 é é é é que tem vozinho né tipo assim dizer assim é dava esses aí cara eu não esqueço não dava 13 anos eu nem fudei antes que eu dava 300 é é não dá pra chutar aqui a 13 é nível 3 uuuu cheguei 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 cadê você tá dentro da igreja parece bom hein cara tô dentro da igreja vou fazer uma saca cheguei cheguei tô aqui com meu jipe vou deixar um negócio de fogo aqui não deu nível não peguei nível não se foda tem granada olha também olha 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 se você segura alt segura alt você consegue ver teu corpo inteirinho tá parando pra ver isso oi oi voltou oi a gente tinha caído aí voltou voltou a minha noite caiu oi 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 u Ah, energético eu tenho aqui pra ele, não, eu tenho bebida energética É bom pra quem é? Tipo, quando você estiver correndo, ela faz você correr mais rápido E quando ela faz você curar da vida mais do além, tá ligado? Mas aqui você já pode Esse kit médico grande aqui que ajuda a vida toda, né? Sim, quando você estiver em precaução, você usa ele Cadê tu? Ah, tá Os caras falam assim, nossa, mano, que é bom, você sabe de tudo Não, eu comecei a jogar um sonho Não, os caras pegam mais rapidinho, né, cara, os caras jogaram É, rapidão Tinha um kitzinho Deixa eu jogar granada aqui como faz, né? Jogar granada? 5 Uhum Deixa eu ver se eu... E a 3x Uou, meu Deus Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Peraí, 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 peraí É de luz, né? É de luz, é de luz Ah, porra, caralho Eu fiquei cego da hora Eu nem fiquei cego Ó, o cara lá embaixo, o cara lá embaixo, o cara lá embaixo Com a melhor maneira agora Na cabeça Meu Deus Meu Deus, na cabeça do... Precisa de encher, moleque Olha, olha aqui de onde eu acertei o cara Chega aí, eu vou ali só pra ver o corpo do O cara tá muito longe, mano Eu matei o bicho Tá de hack essa, parque? Não, mano Eu peguei meu rifle, deu um tiro e foi na cabeça Deu outro, foi no outro e não acabei de novo Por isso que eu gosto de rifle, por isso que é bom Caralho, tá de aimbot Ah, nível 2, sei lá Nível 2, eu preciso nível Nada de bom Ah Win 94, trebou essa porra não, né? O quê? Tem que saber se dá... Você dá pra usar a linha com arma? Não, não dá Ah, então não Deve ser pra 12 Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, é cara, tem cara É cara, é cara? Tem cara lá Aonde, aonde, aonde? Lá em cima Sentindo que eu tava lá na casa, a gente tava na casa lá Ah, vi, eu vi Nossa, mano, eu tô com uma espingada muito forte Olha lá, achei Olha lá, achei Olha lá, cabeça Acertei um tiro, acertei um tiro Errei Matou, boa Matei Deixa eu ver ele ali Deixa eu localtear ele aqui Eu apertar X, eu aperto X Ele não morreu? Ele não morreu? Eita Filha da puta Ele tá pelo menos Matou todos os dois? Deixa você matar os dois Caralho Os dois de carro, velho Nossa, mano Isso é carinho, cara Filha da puta, mano Caralho, eu nem vi de carro divido, velho Vamos para a escola Caralho, como vai ter um carro Ah, sim Não faz pra descer mais rápido a parada, hein? Shift, shift, shift. Ou shit? Botão de correr. Se eu cair em cima de uma casa, assim, que não tem lugar pra descer, como que faz? Eu acho que todos os gameplays que eu tava jogando até agora eu tô gravando. Ai, que massa. Tá, agora se eu descer numa casa que não tem como descer, o que eu faço? Sério, você tá mentindo? Nãããããão! Não morri cara, não sei como. Perdeu vida não. Perdi. Quase metade. Morto. Tu gosta de arma que tem mira, alonga? Gosto. Vem cá então. Rápido, rápido. Tem cara vindo. Que que é que tem dentro, que dentro, que dentro. Deixa eu entrar aí. Pula a janela, pula a janela Rápido, pula a janela Tô indo Ixi, tem cara aqui, mano Ah, onde? Onde? Qual arma? Aqui dentro, ali ó, saí no chão, ó VSS Tem cara aqui, tem cara cabuloso Ai Ah, tu matou o cara, quase me botava carregando arma Deixa eu ver qual que é o tipo de bala Que ela precisa Nove milímetros Tu morreu? Pera aí que eu to indo aí Matei Nove milímetros Mata os três caras que tava aqui, mano Matei Caralho Tô brincando, matei só um Tô brincando, matei só um Tô acertando um negro perdido Tô Uau, uau, uau Tô, tira, 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 bora, bora o carro aqui Bora Bora Já tem nígones se matando Ó Ó, os nígonos, os nígonos Cuidado, eu tô ali, a desacusidade aqui é loucado Tira Tira, eu tô lá atrás Como assim? Recuparei pra mirar, tá ali né, pra ver se tinha alguém perdido por lá Achei, achei um Pera aí, pera aí Tentei Achei 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 Boa Quase matei o amigo dele Tá vendo ele? Tô, tô vendo, tá vendo no cantinho aqui Que cantinho? Tá, tá vendo o corpo dele ali, só que na lateral Tem cara Tem cara atrás? Tem cara atrás da gente Tem cara atrás da gente Tem cara atrás da gente Fui nocauteado, fui nocauteado Ela tá vindo, ela tá vindo Aonde é? Não sei se ela tá ali atrás Tá vendo tudo Dá pra aguentar um pouquinho? Dá, dá, acho que dá Se não tiver ninguém Ih, tem um cara aqui Morrer Não, não, não morre não Cê vai morrer não Aqui, 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 aqui Olha aí atrás Atrás? Atrás aonde? Aí é Boa Foda-se Isso tem cara aqui, mano Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Isso tem cara Tá ruim Que demora muito pra curar nesse jogo Ai, ai Se eu levar um tiro eu vou morrer Tá vindo alguém, tá vindo alguém Tá vindo alguém Tá aí, pode só Mano, eu já matei quantos caras aqui, pelo amor de Deus De morte seguida Vou tomar um analgésico Segura aí, velho Beleza Pior capacete Tá Cê sabe se curar, né? Sei, cê já me curei já Tô Caralho Cadê essa vagabom? Eu também não sei Ixi Caralho Onde é que tá esse cara? Se esconde, se esconde Nem vi onde que tava, velho Matou você, mano? Aham Não sei onde que ele tá Não sei onde que ele tá Não sei onde que ele tá mesmo, mano Ele tá ali em cima, em algum lugar, não pode, cara Não é possível Filha da puta, velho Ele tá em algum lugar, velho Ele tá em algum lugar! Ah! Ele tá em algum lugar, velho Filha, filha vê Go, go Eita a caminhão, tá? Eita a caminhão, o que tu matou ele? Nossa, mano. Cuidado, cheio. E aí Essa foi ser de cara que matou do mesmo jeito que morreu cara Eu acho que ele estava ficar com cerca de também. É tipo a que tiver a metade na vez de tomar ele e ele pode fazer a vida e esse cara se carrega Ah, você acha que vai fugir? É? Ok, eu vou pro esse lado aqui. Ah, atirei sem querer. Uh, caralho, isso é uma bomba? Opa, aqui. Meu Deus, que é isso? Mas tu que jogou isso, cara? Meu Deus, eu quero essa arma. 2x Eu assustei. Devagarzinho, vai. Eu tô gravando com você neste momento. Obrigado. Aí, rapaz, tu famoso. Não sei se tá mesmo, cara. Achei, 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 achei. Achei. Tô cego, tô cego. Tô cego. Ajuda aqui dentro da casa, dentro da casa, aqui ó. Lá de fora da casa. Lá de fora da casa, lá de fora da casa. Lá de fora da casa, lá de fora da casa. Aqui, aqui, aqui. Lá de fora da casa, Lá de fora da casa. Lá mais ele de camisa vermelha. Sim Vai, vai, rápido Nossa, mano Boa Consegui matar Fiz os dois Eu toquei um flash O flash veio bem na minha cara, velho Opa, não, não, peraí, tem mais um aqui Pra cá, pra cá, pra cá Ai, não consigo pular a janela Não consigo pular a janela Não, não pula a janela, não pula a janela Fica pra cá, peraí que eu vou ali fora Achei Achei ele, tinha uma jogada vermelha Aê, matei Sério Eu vi ele passando É uma mulher de caneta vermelha Mentira, você matou Eu matei Ah, boa garoto Só tem esse bagulho Fala pra tudo Tô vendo Vem se em um dos dois lados Tem cara Como um do Vou pegar minha arma Que tem vida Precisa Eu sei Achei Achei Atreendi 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 eu vou me esconder atrás do muro você me salva beleza beleza Vem, 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 calma, calma, cuidado, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, não atira, não atira Eu não sei onde eles estão, onde eles estão? Eles estão tudo ali atrás, não atira, só me reviva aqui Calma, me reviva aqui nessa casa, vai, deita no chão, não sei se lá Pode vir, vem, vem pra mim aqui Reviva, reviva, segura F, segura F Tô olhando aqui Que Deus Entra dentro da casa, tem uns caras prozão aqui Eles estão aqui lá, esses caras, eu não entendi naquilo lado que eles estão Eles estão aí mesmo, na vila Aqui, achei Matei, não Tem um outro cara aqui, ó, tá vindo lá do outro lado Aqui, eu achei, tá aqui, tá aqui Do outro lado Ah mano, eu dei o tiro na cabeça do bicho e não morreu, velho Hum, meu celular caiu no chão Peraí Cuidado, eles estão indo entrar na casa, eles estão indo entrar na casa Eles estão indo entrar na casa, aí ó Corta aí, ó Ah, filho da puta Quase Valeu a tentativa Mano, a bateria do meu celular sumiu, peraí Meu celular caiu aqui É, preciso treinar um pouquinho mais Ah, mas já tá pegando o jeito, já tava bom, já matou quanto aí Matei, acho que três Ah, matei quatro, como assim Mataram três players, tá Eu não tô conseguindo encaixar a capinha no celular Meu Deus, o bichinho só caiu no chão Ai mano, eu acho que é, né Vou parar de jogar um pouquinho Amanhã tu vai, tá te falando de novo Galera, o vídeo ainda não acabou Eu tenho aqui pra mandar um salve Pra um amigo meu aqui Esse cara que tá indo Esse cara de estiluno Essa foto de estiloso também Então Mandar um salve aí pro Pra um dinossauro que segura a faca E E pro pai dele aí Eu esqueci o nome do pai dele Jorge Vou chamar de Jorge 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 É, sei lá É, então pra vocês aí Falou Você é gay